Nesse vídeo eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre a espirulina e sobre todos os benefícios que ela pode trazer para o teu organismo. A primeira informação importante que você precisa saber é sobre o que realmente é a espirulina. Embora a espirulina seja chamada de alga azul, na verdade ela é classificada como uma cianobactéria, que nada mais é do que um micro-organismo unicelular, ou seja, que possui apenas uma célula. E a composição nutricional da espirulina é extremamente completa, porque ela é rica em vários nutrientes que são essenciais, tanto para o nosso sistema imunológico, como principalmente para o bom funcionamento de todo o nosso organismo. E é exatamente por causa disso que a espirulina é classificada como um superalimento pela Organização Mundial da Saúde. A espirulina é uma excelente fonte de proteínas, tendo em vista que 60 a 70% da composição nutricional é de proteína de alto valor biológico, porque ela possui ótimas quantidades de todos os aminoácidos essenciais. E isso é extremamente interessante pela questão que envolve um melhor controle da nossa glicemia, um maior aumento da saciedade e uma ótima nutrição para os nossos músculos e principalmente para o nosso organismo. Além dos aminoácidos, a espirulina também apresenta uma alta concentração da vitamina B12 na composição, que é uma vitamina super importante para o nosso sistema imunológico e também para a nossa saúde. Ela também possui ótimas concentrações de beta-caroteno, de ferro, de cálcio e de fósforo, que são nutrientes essenciais para o funcionamento adequado de todo o nosso organismo. E a espirulina também é fonte de ficocianina, que é um pigmento responsável pela cor azul da espirulina, que apresenta uma alta capacidade anti-inflamatória e também antioxidante. Isso é extremamente positivo, tanto para a prevenção do envelhecimento precoce, como também para o fortalecimento da nossa imunidade. Exatamente por causa desse alto valor nutricional que a espirulina apresenta, que um dos benefícios que ela traz para o nosso organismo é um aumento de energia e uma maior resistência à fadiga. Então, se você é uma pessoa que sente muito cansaço ao longo do dia, com certeza a suplementação de espirulina pode te ajudar bastante. Já existem alguns estudos sobre espirulina e emagrecimento, que mostram que ela pode auxiliar no processo de emagrecimento, exatamente pela questão que está relacionada ao aumento da saciedade. Porque como a espirulina é um alimento fonte de proteína, isso faz com que o impacto na glicemia seja menor e também gera mais saciedade. E a chave para o emagrecimento é exatamente a combinação desses dois fatores, o maior controle da glicemia e o aumento da saciedade. Com relação à suplementação, a espirulina pode ser consumida na forma de cápsulas, de tabletes, em pó ou também em flocos. A melhor forma vai mesmo da tua preferência. Eu normalmente consumo ela em pó, misturada no meu shot poderoso da vitória logo que eu acordo. Só que em pó o gosto dela é mais forte. Então se você é uma pessoa que tem maior dificuldade com relação a essa questão do gosto, pode ser que a suplementação em cápsulas ou então em tabletes seja melhor. Também dá para misturar a espirulina em várias preparações, como por exemplo nos sucos. Você pode fazer um suco verde de manhã com couve, limão, gengibre, abacaxi, e colocar uma dose de espirulina. Aí eu tenho certeza que você nem vai sentir muito gosto. Falando com relação às quantidades recomendadas, como a espirulina não é um nutriente essencial, não tem uma recomendação específica. Mas os estudos sobre espirulina que já foram realizados até o momento recomendam uma dose entre 1 até 5 gramas por dia. O que eu recomendo é que você fique entre 1 e 2 gramas por dia, que já é uma quantidade bem suficiente para que você consiga aproveitar todos os benefícios que a espirulina pode te proporcionar. Uma questão importante na hora de você escolher um bom suplemento de espirulina é você cuidar a origem do produto. Como a espirulina vem do mar, dependendo do local que ela for cultivada, pode ser que essas águas estejam contaminadas com metais pesados, como por exemplo o chumbo e também o mercúrio, que são altamente tóxicos para o nosso organismo. Hoje em dia, a espirulina havaiana é a que tem uma melhor qualidade com relação a essa questão relacionada à pureza e também a um menor risco de contaminação. E falando sobre contraindicações da suplementação de espirulina, não seria muito recomendado para pessoas que têm alergia a frutos do mar, só que isso é muito importante que você avalie, porque eu, por exemplo, sou alérgico a camarão e tomo espirulina diariamente há alguns anos e nunca tive nenhum problema. Ela também não é indicada para portadores de fenilcetonúria, que é uma patologia na qual o organismo não consegue metabolizar adequadamente o aminoácido felioalanina, que é um aminoácido que está presente na composição nutricional da espirulina. E ela também não é indicada para gestantes e também para lactantes. Fora isso, não tem nenhuma outra contraindicação. É claro que se você começar a tomar espirulina ou qualquer outro suplemento e você sentir algum desconforto, você deve parar imediatamente e procurar fazer um acompanhamento profissional mais detalhado para que você realmente veja o que está ocorrendo. Mas a princípio a suplementação de espirulina é super tranquila e não vai gerar nenhum efeito adverso. Muito pelo contrário, os efeitos que ela vai trazer para o teu organismo são extremamente benéficos e muito positivos para a tua saúde. Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado com relação a essas informações sobre a espirulina e se você ficou com qualquer dúvida, é só você escrever para mim aqui embaixo nos comentários desse vídeo para que eu consiga esclarecer e possa te ajudar da melhor forma. E depois que você começar a tomar espirulina, volta aqui nesse vídeo e conta para mim aqui embaixo qual o tipo de suplemento que você está tomando e principalmente como você está se sentindo. Pode ser? Bom, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o teu like. Se você ainda não é inscrito ou não é inscrita no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para que você possa ser avisado ou ser avisada sempre que eu postar um novo vídeo com um novo conteúdo. Se você gostou desse vídeo também e acredita que ele pode ajudar outras pessoas, marca o teu amigo aqui embaixo nos comentários ou compartilha esse vídeo nas suas redes sociais porque assim a gente consegue levar essas informações para outras pessoas e ajudar as pessoas a realmente viverem melhor e a conseguirem ter mais saúde ao longo do seu dia. Beijo grande no coração. Estou te esperando. Beijo grande no coração. Obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Um grande abraço e a gente se encontra no próximo vídeo. Tamo junto.